Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Dimm 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 Damm Dimm 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 Din, din, dong, din, din, dong Café está esperando, café está esperando Irmão Chou, irmão Chou Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Está acordado, está acordado Irmão John, irmão John Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Bem-vindo! Bom dia! Está pronto, está pronto Parodiar, parodiar Sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Está pronto, está pronto Parodiar, parodiar Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Din, din, dong, din, din, dong Tchau, tchau.